Bom dia, bom dia. A gente começa o dono mitado do Coffee Valley. Por enquanto, o Coffee Valley é uma comunidade que a gente conhece. A comunidade que a gente conhece, que a gente conhece, que a gente conhece. Sim, a gente foi no despertado do Cebais. A comunidade realiza uma série de eventos. O Cebais está junto com a gente também. A Secretaria de Estado de Escolhimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Cidadão Superior. A CEDEC apoia também o evento. E o evento importante é que ele não é realizado por uma instituição. Ela é realizada por pessoas. Pessoas que fazem parte de instituições diferentes. E realizam esse encontro. Não é um congresso, um seminário. É um encontro de pessoas para colocar ideias e fazer infusão de conhecimento. Levar o conhecimento que alguns têm, seus ensaios para a área. Para outros que gostariam de fazer esse assunto. E essa é a ideia do mitado. Encontrar ideias de pessoas. E, mais uma vez, pela nova vez, a gente realiza o mitado canal. Já vem em vários lugares. Essa é a segunda vez que a gente... Terceira vez que a gente... Não, sem dúvida. É, sem dúvida. Isso. A gente fez aqui uma missão de degraus, né? Mas ele não precisaria de alguma necessidade aqui. Vai acontecer em outros lugares. Até para que outras pessoas de outros lugares também participem, se fosse acostumado a apresentar as unidades que vão acontecer. Então, essa é a ideia. Hoje nós vamos falar sobre o companheiro digital. Mas antes de passar a palavra ao palestrante, né? Que vai falar sobre o assunto. É... Lembrar que é um encontro informal. Um campo internacional. Livre, de pé, né? Um ponto livre, né? Um ponto livre. Para levantar a mão. Não perguntar qualquer coisa. Qualquer momento. A ideia. É... Passar as pessoas que vêm à vontade. Vêm escontar isso. Eu, inclusive, já vim. Dez e meia da manhã. E vêm escontar isso. É... 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 Pois é. É... 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 Lá é um lugar que tem muito capital intelectual para esse meio. E aí é o momento em que essas pessoas vêm para cá e vêm compartilhar isso com esse meio. O meu papel, então, para a gente entender a relação é justamente ajudar a dar essas ações aqui em Barulim e também trazer tudo o que hoje a CEDEX está desenvolvendo em termos de tecnologia, inovação, ciências, os programas que eles têm. E esse programa também está dentro do espaço universitário, está dentro do espaço das escolas. A gente tem muito grande negócio, tem trabalhado com o ensino médio. A gente tem que tratar com o universitário que agora acabou de dar o primeiro passo, né? Finalmente, saiu do campo da CEDEX, que é muito alto. Foi contemplado nesse edital para trabalhar no empreendedorismo, o surgimento de novas e sacadas. A gente pode comemorar, a gente vai ser semelhante, não vai ser. Fora isso, também, a gente tem a própria questão de ter o agente de inovação aqui. O trabalhinho é muito bacana do tempo de estar nesse roteiro. Estamos bem valentos para a área de produção. Então, a gente está tentando alcançar algo possível para pessoas, comunidades, né? Com esse roteiro. Fora isso, a gente tem a fim de dia. Então, esse ano a gente está tentando alcançar coisas. Então, o que está acontecendo aqui, em Bahia, para o que vai acontecer em setembro, eles estão trazendo como maior feira de internacional, de inovação e de negócios de tecnologia. Então, para eles, também, é muito interessante estar dentro desse movimento que vai acontecer aqui já. O que vai acontecer em Minas, aí, o estado de 2020, que é maior no Brasil. E nós temos o segundo estado, que vai agora ficar engelhando aí a tecnologia de computadores. Então, vou parar agora de ficar aqui trazendo muitas informações, porque agora a gente está falando de perto do lado e tal. Então, só algumas orientações. Temos, temos a página do Porto Válido, que a gente vai acompanhar lá. E aí, dá o cheque aí, quem puder, se está aqui numa mesa, né? Compartilhar. Fotos, também, colaborativos, com a gente na porta. Marca lá o Porto Válido. A gente vai criar, também, depois, um álbum histórico, fazer um vídeo, tudo que aconteceu aqui no verdadeiro. E acho que é isso aí. Por enquanto. E para o próximo mês, também, todas as ações que estão sendo apoiadas, o que está acontecendo dentro desse movimento aqui e lá, de inovação, a gente está tentando concentrar isso na página. Não são coisas que bem que vão estar, mas todas as ações que estão sendo apoiadas, estão acontecendo aqui no verdadeiro e na região. É isso, gente. Tem uma ordem muito bem. Obrigada pela atenção. E também estou à exposição. Alguém que está aqui, a gente não fez a inscrição? Tá. Aí, eu vou passar uma lista aqui para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer, uma alegria falar de atenção relevante para vocês. Porque eu me conheço. Meu nome é Adriano, estou focado. A aula da minha esposa dela, que pode ficar sempre divertido, muito carregando os estudados. Estou graduado em Direito Programativo, pós-graduado em processo de trabalho, processo de trabalho, pela Universidade da Márcia. Pós-graduado, quase pós-graduado em Direito Digital, em Compliance. Estou aberto da Márcia. E mestrando em gestão do ponto de sociedade, para o Unifal. Inicialmente, como aluno especial do professor Eric. Um logólogo do Unifal. É... O objetivo aqui, é passar uma ideia mais prática, a respeito do que é o Compliance Digital, a respeito do nosso negócio. Mas antes de desenvolver o tema, é preciso que faça algumas bases consecuárias, para que possa facilitar um bom entendimento. Então, vou fazer uma breve introdução teórica, após o passo do desenvolvimento, e no final faço uma conclusão, apontando benefícios do programa, as tendências libertadas, e sugestões para os nossos próximos encontros. Então, é... É... São... Os tempos, nós mesmos, somos concediados, né? Pela... Pela mídia, a respeito das operações da Polícia Federal. E... A meu ver, o que há em comum, entre todas as operações, é o tema corrupção. Infelizmente. É nesse contexto que surgiu o compliance Mas antes de definir o que é compliance Eu só preciso esclarecer que está inserido no contexto da governança corporativa É uma das linhas de defesa ao lado de controladoria e auditoria Governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa É um sistema em que as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas Envolvendo relacionamento entre os sócios, conselhos de organização, diretoria e órgãos de fiscalização de controle Já compliance, em tradução livre, significa conformidade Daí a gente pode ter uma pequena ideia do que é compliance Mas, didaticamente, compliance é o programa de prevenção, detecção e resposta de eventual não conformidade com as leis e regulamentos Para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o SAGE, o conceito mais técnico Complessa um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de relação às leis Decorrentes de atividades praticadas pelo agente econômico de qualquer um dos seus sócios ou colaboradores Vocês vão ouvir também a expressão do programa de integridade Para uns, compliance e programa de integridade são sinônimos É uma área diferente Mas, para outros, o programa de integridade é um programa específico de compliance Para resguardar a administração pública Essa é a definição da Controladoria Geral da União Programa de integridade É um programa com um país específico para prevenção, detecção e remediação dos atos desígnios previsto na Lei 12.846 Essa lei é a famosa de anticorrupção no Brasil Tem como foco, além da ocorrência de suporno, também fraudes nos processos de licitações e excepções de contratos com o seu acordo com o mundo Como um mecanismo de combate à corrupção, evidente que, como mais, ele decorre de fraudes de vasta corrupção Primeiramente, o marco inicial é o FCPA, nos Estados Unidos Houve vários casos famosos, Estados Unidos e outros Então, em 1977, foi elaborado um documento de combate à condição de agentes públicos estrangeiros nos Estados Unidos Em 1988, temos o primeiro acordo de Basileia Para quem não sabe, o acordo de Basileia é específico para o setor financeiro São acordos feitos entre os bancos centrais de vasto, país do mundo Organizado pelo banco de compensação internacional na Suíça Daí vem o ano Em 1996, nós temos o tratado internacional da organização dos estados americanos Introduzido no Brasil pelo DPR 4.4.6.10 Em 1997, o tratado internacional da FOB, ou CDF Em 2002, vem a lei Sarbanes-Oxley Também conhecida como Sox ou Sarbanes-Oxley É uma lei também derivada dos Estados Unidos Que visa combater práticas de corrupção, as práticas compáveis nos Estados Unidos Para toda empresa que deseja participar da SEC, que é o equivalente a CDM Para negociar suas ações na SEC, é preciso observar a lei Sarbanes-Oxley Seja a empresa americana ou não Em 2003, nós temos a Convenção da ONU contra a Corrupção Um tratado global de combate à corrupção Em 2004, o Acordo de Basileia 2 Ele quis corrigir alguns erros do Basileia 1 Em 2008, nós temos aquela crise econômica mundial Por razão dela, em 2010, veio o Acordo de Basileia 3 E também em 2010, a lei anti-corrupção do Reino Unido, a Punta-Lei-A No Brasil, temos em 1992, a lei de improbidade administrativa e em 1998, a lei de lavagem de dinheiro Mas o marco, para nós brasileiros, é em 2013, com a lei anti-corrupção, a 2.846 Em 2015, temos o Decreto 8.420, que regulamenta a lei anti-corrupção Em 2016, a lei das estatais, que exige programa de integridade nas empresas estatais Esse gráfico, elaborado pela TAP-MG, demonstra didaticamente quais são os pilares de complais Precisa avaliar riscos, precisa trabalhar com pessoas e competências, políticas e procedimentos Comunicações e treinamentos Fazer uma análise de dados e tecnologia Monitoramento e tese Gerenciamento de deficiências e investigação e reporte Tudo para prevenir, detectar e responder, que é qual não é a oportunidade Em 2016, a TAP-MG elaborou estudo a respeito de quais riscos eram os mais relevantes para um empresariado brasileiro Verifico isso aqui Tem vários assuntos Tem riscos cabalistas, prevenciais de tributários, práticas contábeis, concorrencial, fraude, combate à produção e tecnologia Tecnologia para 63% dos respondentes é um risco relevante É evidente que um programa de compliance, cada vez mais amplo, ele é mais eficiente Mas, como o tema aqui é o compliance digital, vou passar para vocês agora O que que um pequeno empreendedor, um pequeno empresário precisa observar no seu negócio digital O primeiro é o e-social Para quem não conhece o sistema de especulação digital Nas obrigações trabalhistas, prevenciais, privilégios, fiscais E foi adiado por várias vezes E agora, em 2018, entrou em vigor, primeiramente para as grandes empresas A partir de julho ele vai ser obrigatório para todas as empresas Então, para quem tem o seu negócio, é possível ficar atento a isso Conversar com o contador, ver se está bem, se está atualizado Para que não haja riscos de, por exemplo, não confermidade Se está sujeito às dúvidas, né? Ele vai reunir várias obrigações do empresário Várias obrigações Em relação a GFIP, TPT, CAT, Registro de Empregados Vai unificar, vai padronizar, vai facilitar Essa comunicação pelo Ministério do Trabalho, INSS, taxa econômica O que é o máximo de relativos ao fundo de garantia Então, se houver, na hora do registro do empregado Se o empregado tiver um problema, por exemplo, de nome ou sobrenome com receita Enquanto ele não resolver essa tendência, não vai conseguir fazer o registro dele na empresa Temos também o teletrabalho A reforma trabalhista, agora de 2017, ela consenculou o teletrabalho Um sistema de APP, precondentemente fora das dependências do empregador Por meios telemáticos E que, por sua natureza, não se constitua como trabalho esquerdo É bem verdade que antes da reforma, já havia uma regulamentação insuficiente na SEPP do trabalho esquerdo Mas agora a gente tem uma definição legal Mas aí, o legislador também introduziu no artigo 62 da SEPP Para dispor que aos empregados no registro do teletrabalho Não se aplica o controle de jornada Uma primeira leitura Isso pode parecer fácil O empresário olha isso E não controla a jornada do seu empregado Mas é preciso do cuidado Para quem vive na área do direito Sabe que não é só a lei que é fonte das interpretações Temos doutrinas Temos doutrinas E aqui, eu falo para vocês com toda certeza Se, se o empresário tiver meios para controlar a jornada do empregado A mesma distância, por exemplo, Skype, WhatsApp, Internet Ele está formando um passivo trabalhista para o arquiteto Em razão de eventual hora extra que o empregado fizer O empregado começa a trabalhar às oito O empresário manda as atividades que ele tem que fazer E durante o dia tem essa comunicação Combranças Se o horário dele for um horário comercial das oito às seis E oito horas da noite ele recebe e nem responde O que foi que ele estava trabalhando E aos olhos do juiz Se vocês vão estar sujeitos a pagar o horário sexto É... Não é preciso Um pouco de cautela com relação ao teletrabalho Tem que conversar Para quem faz Venda de produtos e serviços na internet Preciso observar algumas Algumas normas Por exemplo Nome empresarial Com descrição do CPF-59 Informações para contato Em termos de uso Para regulamentar a utilização do site Pelos usuários Política de privacidade Se possível, já observando As novas... A tendência agora de regulamentação da União do Pé Do GDPR E também em sociedade de proteção com deficiência Outras regulamentações É... Atualmente vivemos na era do copiar de colher Enquanto nós, de alguma forma Usamos uma imagem Para ilustrar um artigo Fazemos uma pesquisa Um artigo citando o Z E o direito autoral Preciso tomar um pouco de cuidado É... É... Há uma discrepância, né? Direito autoral Ele veio muito antes da internet E a internet vem com essa... Essa ideia de fluidez Que não é isso Então... Um... O Laurence... O Laurence Lesk Idealizador do Creative Commons Ele criou essa organização Não-governamental Criou módulos criativos para que a pessoa que produz um conteúdo possa disponibilizar na internet sem a restrição dos direitos autorais. Não é que a pessoa pode deixar de ter direito autoral, isso está bem claro para vocês, mas ela pode ceder um pouco mais da sua obra. E é isso que o Lawrence me prega. Teve alguém no grupo do Port Valley que deu uma ideia de a gente trocar conhecimento a respeito dos livros de negócio. E aqui eu vou indicar um livro para vocês, bastante interessante, depois eu até mando para vocês um grupo, que é o Cultura Livre. Alguém que eu ouvi falar? É o Bruno Lawrence, criador do Criative Foundry, inclusive eu conheci essa semana. É muito interessante, muito interessante. Ele trata o Criative, a ideia básica, que dá para fazer um paralelo, como se fosse um software lead, guardado nas proporções. Então, o Criative parte da ideia de que ele muda o conceito de todos os direitos reservados para alguns direitos reservados. E o livro dele também foi disponibilizado com a ciência do Criative Foundry, disponibilizou na internet. Nome de domínio e concorrência desleal. Acredito que o pessoal já saiba, o nome do estabelecimento, como se registra na junta comercial, está restrito ao Estado. Uma marca do NPI, ela tem a proteção quanto do segmento que você vai registrar. Mas o nome de domínio é quem chega primeiro. Quem chega primeiro. E poderiam se pensar assim, mas quem chega primeiro tem o direito de registrar qualquer nome de domínio? Não é bem assim. Se o nome causar confusão, produzir a ele, desacreditar a concorrência, dentre outros atos de concorrência desleal, a pessoa pode sofrer um processo cílio ou criminal. Até essa semana que eu recebi um e-mail, recebi um e-mail marketing, porque o nosso registro do escritório é Adriano e Debra-Anne. A informação de Adriano e Debra-Anne advogados está disponível para registro. Não é do nosso interesse registrar, mas também um terceiro registrado dentro de Adriano e Debra-Anne advogados vai causar confusão com o meu estabelecimento. E isso não permite. Desde que ontem entra em vigor o GDPR, o assunto mais importante do momento, proteção de dados. A maior regulamentação de proteção de dados desde o início da internet. Ele dispõe de normas bem mais rígidas para a aquisição de consentimento do usuário, para as empresas que coletarem dados de europeus. Então, apesar de estar no território da Europa, ele vai estraer os seus efeitos para todo mundo. Então, para quem tem relações comerciais constantes com o país de fora, para a gente observar as novas regras agora no GDPR. Inclusive, eu vi ontem à noite que o Google, Facebook, Whatsapp, se eu não me engano no Instagram, e eles vão sofrendo o primeiro processo bilionário por razão da equidade do Google no GDPR. Há uma nova definição de dados pessoais. São dados pessoais qualquer idade que for se identificar em um indivíduo, ou mesmo identificado. por exemplo, o direito de ter tratado de dados sensíveis, que são aqueles dados de orientação sexual, opção política, crenças religiosas, como sujeitos a proteções sequestras. Os europeus asseguraram os seguintes direitos agora. Receberem informações claras e compreensíveis sobre o que está sendo processado sobre os seus dados e porquê. Os dados de acesso que uma organização mantém sobre elas. Tem o direito de pedir que os dados sejam apagados, se isso for à vontade mesmo. corrigidos se tiverem momentos. E também tem o direito de portabilidade dos seus dados. Se algum cliente meu cheguei a falar que eu quero meus dados serem portados para outro componente, se eu tivesse sujeito a essa legislação, não poderia, eu vou, verá penalidades maiores. Eles estão sofrendo processos bilionários. Acho que todos aqui, são suave para a conserteção pública, e devem estar recebendo por e-mail, informações sobre a proteção de dados. as novas regras. Principalmente, porque não vai ser mais possível, aquela caixinha, que se marca e ali você dá a ciência, sobre os servos de uso do e-mail de privacidade. Agora, quando a gente deve ser vinte, o que é lá e o que é dito. É, o dovedor, o Facebook, a partir de 3 de agosto, vai excluir todos os aplicativos, se já não preencher os requisitos. Então, eles estão dando a segunda opção agora, para se eu editar. Caso não tem, o que tiver login no Facebook, não teve o requisito para ser excluído. Nosso ano passado, foram 200, aí eles estão dando o mesmo prazo, até 1º de agosto, dois excluir todos que não tenham, os requisitos que tirar print da tela do sistema, mandar para eles um relatório, como é que vai ser usado, mandar para o destino dos dados, e no dia agosto, tem um, fechou um formato gigante no Facebook, está excluído do tabucativo. Na parte seguinte, tem negócio lá dentro. Bacana. Então, aquela ideia, de quando a gente tivermos, e o tipo de privacidade, ninguém lembra. é, mas mesmo de ser o máximo fácil. É, então, mas aí, essa cultura vai conseguir mudar. Exatamente. Falado, né, que o novo regulamento será aplicado a qualquer empresa que tem clientes na União Europeia, estabelecida no bloco ou não. Ah, também, ele faz, ele faz uma discussão entre controlador e processador de dados. Ah, eu, no meu escritório, os dados dos meus clientes que me chegam, eu sou um controlador. e se eu passo esses dados para, por exemplo, o Rodrigo, que fazia um pecado, ele é um processador de dados. Tanto eu, quanto eles, temos que observar, as normas ligas que a gente tem encontrado entre nós, para resguardar o direito dos usuários. os dados. Eles, o processamento de dados será legal se o indivíduo consentiu, se for necessário para a recepção do seu trato, se é necessário para fazer uma obrigação legal, para proteger os interesses, né, para realizar uma tarefa de interesse público, de interesse legítimo da empresa, desde que não substitua os direitos e verdades e razões. As empresas também, elas devem notificar agora, eventual violação de proteção de dados, em 72 horas, a contrário do conhecimento. O GDPR, eles criou um balcão único, para facilitar as grandes empresas, as empresas globais, na solução de problemas. Então, por exemplo, o Facebook na Irlanda, que tem o seu estabelecimento principal, ele vai ter uma autoridade ali para dialogar com ele, para facilitar a solução dos problemas de proteção de dados. E no Brasil, ainda não temos uma lei específica de proteção de dados. tem projetos de lei, né, com dois nacionais participados e um no Senado. O mais importante é o PL 5276, o mais completo. Inclusive, ele segue o modelo europeu, do GDPR. Ainda também. Essa semana eu acompanhei, o relator, o senhor Andrade, ele pediu prioridade na apresentação, Porque tem mais de 100 países do mundo que já tem uma lei de proteção de dados, só o Brasil não Isso causa muito segurança no início e afasta os investidores Enquanto não temos uma lei de proteção de dados, essas questões são tratadas da luz do maior seguro da internet E isso está causando muita confusão para os estudantes Há decisões totalmente opostas para o mesmo caso, para a mesma situação A questão de identificar o NL para remoção de conteúdo Que estava sendo a regra de uma pessoa sentir-se lesada para essa remoção de conteúdo Ela tinha que indicar o NL específico E agora saiu uma decisão onde o juiz, o STJ, entendeu que não precisa indicar o NL Que é a obrigação do Google, da Yahoo, elaborar um filtro para que a informação de uma pessoa não possa aparecer E isso está sendo muito criticado, porque parece uma censura e é tecnicamente o enviado para fazer isso O problema é que o judiciário também não está preparado com essas mudanças É o judiciário que está com regras antigas, os juízes têm dificuldade em atualizar O judiciário é a única área que não está totalmente informatizada ainda Você vai nesses pensamentos para onde isso Aí cada um interpreta da maneira que quer E aí a gente está sujeito a essas regras injustas Exatamente E esse caso que eu vou contar pra vocês é até interessante Quer um eventual novo concurso? É que uma procuradora participou de um concurso anterior na magistratura E foi acusada de fraude no concurso Então se digitasse o nome dela ou fraude no concurso Aparecia vinculado ela pela informação Aí ela pediu uma tabela judicial O direito ao esquecimento, ao direito de ser desintexado, sem ter conteúdo Aí fica essa questão Eu não preciso estipular uma certificação prévia O concurso são informações objetivas que podem divulgá-las Não vão ter nenhum valor a respeito Simplesmente foi uma divulgação de algo que aconteceu E o mais gratificante Ela está querendo um despeço Ela foi inocentada Ela foi inocentada pelo CMJ Só que a inocência dela foi Foi mais uma questão procedimental E não uma questão genérica Então dá a entender que realmente devia alguma coisa Aí agora vem uma decisão dessa Aí agora todo mundo se pergunta Precisa valer para todos? A questão da responsabilidade de atendimento dos provedores também é interessante Até que ponto o provedor de acesso ou de aplicação é responsável por atos de terceiro? Não sei se tem um website ou se tem um aplicativo Se um terceiro que utiliza aquela plataforma comete um ato de vista Qual é a sua responsabilidade? As decisões iniciais elas tem que se faltar por um princípio Se o provedor de acesso ou de aplicação não tem controle editorial Ele só pode ser responsabilizado após uma notificação dele, uma inércia Então aquela pessoa é sensualizada, notificam Para tirar aquele conteúdo e aí o provedor de acesso Já se mantém inerte e vai ser responsabilizado Agora se ele já tem um controle editorial E isso vale para grandes vídeos de comunicação ou até mesmo blogueiros Nesse caso ele vai dever ser responsabilizado objetivamente Não há necessidade de uma notificação prévia Mas eu estou dizendo isso porque tem o pessoal do grupo de institucionalista Não pode falar? Tem que ter uma jornada e tal Então tem que tomar cuidado com isso A gente faz esse controle Para não ser responsabilizado por atos de terceiro Dura de informação E tem que ter o cuidado com a gente De alguém postar uma notícia Como aconteceu no blog com a Alê uma vez E postar uma notícia em uma empresa Sim, sim Aí até descobrir o que aconteceu Teria a responsabilidade Exatamente Exatamente Já fazendo o Paulo Merchan O Rodrigo tem aí um... Lá tem um sergente processando pra lá Então O TVK foi... Foi... Foi vencedor, não é? Ficou muito Terceiro do governo em Nova Londres Em Nova Londres É... Mas o Marco Cílio da Internet, pessoal Ele trata Essa questão de proteção de dados De uma maneira muito incipiente É... Por isso que tem várias críticas E tem... Acelerar A tramitação do projeto de lei Pra... Uma lei específica de proteção de dados Que... Mas... Gostando ao programa de Ponto Mas... Quais são os benefícios que a gente tira disso? É... Tem que prevenir riscos Ser evidente Passa com a gestão de riscos Antecipadamente Daí, identifica problemas É... Conscientiza empregados Os empregados, eles se sentem junto da empresa, né, para algo maior. O laboratório, o financiamento de institutos, permite a adesão a acordo de lei de início, né, ou em termos de compromisso. Para quem não sabe, a acordo de lei de início, a empresa que participa de início, ela espontaneamente vai até o CAD e apresenta a instituição, e aí ela tem um abrangamento de penas e tal. Ela tem que ser a primeira, se ela não for a primeira a denunciar por isso, ela tem direito a um termo de compromisso de cessação. Permite que a instituição do tribunal administrativa, atua penalidades aplicadas, e, como eu acho muito importante, ela institui o benefício reputacional. Porque hoje, está acontecendo um movimento, pela ética, seja na administração pública, seja nas atividades empresariais, a ética, ela está efetivamente sendo utilizada como um diferencial competitivo. E isso é muito importante, principalmente no Brasil. Se você tiver um problema de compliance, e preenchido determinados requisitos, você pode ter direito a usar o selo da empresa ProEdge, do CGU. Todo ano, o CGU, ele certifica as empresas e adere ao programa, ele faz uma análise criteriosa. E isso pode ser utilizado nas campanhas de marketing das empresas, no começo de termos de verdade, como diferencial competitivo. E reduz custos e contingências, que é o... Eu acho que é o principal argumento para a atuação de um programa de compliance. É... Falei que eu sou quase pós-graduado de edição de compliance, porque só falta uma fase lá da posse, e eu acabei de pregar o PCC. E... A ideia central do PCC, vira em torno da utilização de compliance para prevenção, da exceção de riscos acidentários. É mais focado para esse trabalhista previdenciário. Porque, efetivamente... Tanto... Tanto o desenvolvimento do trabalho, quanto a prática profissional, demonstra... Que... Os acidentes do trabalho, eles levam o pequeno negócio à cadência. Sem sombra de vida. As minimizações são altíssimas. Principalmente se tiver uma redução de capacidade laboral significativa, ou até mesmo a morte. O pessoal vai pensar, ah, mas na área digital os riscos são baixíssimos. Pelo contrário. Ah... Se não observar determinadas... Normas de ergonomia, por exemplo. Pessoal com a bilher, alert... Ah... Problemas da coluna... Isso pode ser um paciente trabalhista enorme, que a empresa não vai poder suportar no futuro. Como tendente de mercado, o que significa que, cada vez mais, o compliance está se expandindo para os pequenos negócios. Todos... Toda grande empresa tem programas normais. Grande empresa. Só que ela é 1, 2% das estabelecimentos no Brasil. 98, 99%, segundo a última pesquisa, no Brasil, são pequenos negócios. O ME, o MEI Rural, o MEI, a EPP. E... Como a grande empresa, ela precisa fazer parcerias comerciais, ela faz a gestão de risco de terceiro. O terceiro está pondo em nome dela. E ao fazer a gestão de risco de terceiro, ela dá preferência para os empresários, as grandes empresas que têm, propriamente compliance. Mas não um programa pro-forma. Um programa efetivo de compliance. Eu estava até conversando com o seu nome do Marco Marcos, engenheiro do grupo. E ele falou que ele foi preencher uma ficha de parceria para trazer serviço com uma grande empresa. E foi pedido a ele, perguntado a ele se ele tinha um programa de compliance. se ele estava inserido nessa onza mundial. Assim, vocês devem estar pensando, né? Nossa, mas o problema de compliance, diretoria, comitê, comitê de ética, é algo muito longe da nossa realidade. Mas não é bem assim. É preciso entender que você não precisa gastar riso e riso de dinheiro para criar um programa de compliance. Você pode começar com o que você tem. Por exemplo, um programa de compliance é necessário criar um canal de denúncias. Uma grande empresa, logicamente, vai ter todo um aparato. O TI dela, que vai criar um e-mail, um exercício, um adônio e tal. Mas para um pequeno negócio onde tem um proprietário e um empregado, um proprietário e dois empregados, ele pode criar uma caixinha, essas caixinhas de sugestões, como um canal de denúncia. Então, é preciso verificar a realidade de cada empresário, de cada empresa. Mas é possível, sim, criar um programa para um proprietário de negócio. Como já falei, compliance, quanto mais abrangente, melhor. Você pega os riscos trabalhistas, os riscos ambientais, os riscos conforrenciais. Mas há uma tendência de se criar, de se implementar um programa de compliance específico, setorizado. Então, o que vocês devem ouvir, agora vamos prestar mais atenção, que vai aparecer termos como compliance verde, ou compliance ambiental, compliance digital, compliance trabalhistas. Então, cada vez mais ele está sendo segmentado. Outra tendência também é o programa de integridade dentro dos espaços públicos. Já falei da Lei das Estatais, que impõe as empresas estatais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios. Está sendo imposto a eles criar um programa de integridade, a nível federal. E agora, o Distrito Federal, a nível estadual, o Rio de Janeiro, já promulgaram lei para exigir programas de compliance nas contratações públicas das empresas que forem participar de licitações. Então, olha, o compliance está sendo exigido pelas grandes empresas, para parcerias. Isso também está sendo exigido pelo governo, para proteger o erado público. Em São Paulo, um projeto de lei também em andamento, somente que eu não consegui localizar. Então, ao parecer, não tem mais essa construção em Minas Gerais. Mas a ideia é que isso seja estendido para todo o Brasil. cada vez mais exigindo-se integridade das empresas, do cidadão em geral. O problema é que o governo exige, exige que a gente vai ficando forte. Sim, sim. Haja vista aí essas obras da Copa, e todos esses requisitos aí, e nada... Uma boa observação, Santana. Eu mandei um grupo, essa semana, que estava tendo uma discussão muito grande, né, a respeito de ética e tal. A gente fala sobre isso, mas parece tudo muito abstrato, longe da realidade. Mas tem um... Está tendo um projeto ambicioso da transparência internacional, com a FGB, onde eles pegaram vários especialistas do Brasil, pegaram tudo que deu certo fora do Brasil, e estão... Colocaram esse consulta pública, e isso resultou em mais de 80 projetos de lei, e emendas constitucionais para melhorar essa questão da ética pública. Hoje em Brasil. Mas você está vendo com essa greve aí, o governo abriu nas pernas para contratar, fazendo tudo de A para 4, sem licitação do Senado. Sobre a... Sobre a... Vamos dizer... Justifica a Bíblia do que é uma emergência. Esse projeto, essa ideia, ela está na internet, disponível, e tem ideias ali muito interessantes, por exemplo, o ensino de ética, no início do bairro. É a escola básica, né? Ensino fundamental. É... Muda o Brasil de forma estrutural. A questão de indicação de início para a SPF. Então, vale a pena vocês perderam um tempinho e deram uma lida, porque isso vai precisar da participação do brasileiro. Eles sabem da dificuldade para isso passar, o Congresso. E, por isso, eles vão lançar agora, na época das eleições, vão debater com os candidatos, vão tentar fazer com que eles assumam o compromisso, e a população pressionando para 2019, essas ideias serem implementadas, criaram em lei. Transparência e multinacional. Quem não tiver o link, depois é o banco. Para os nossos próximos encontros, eu deixei aqui algumas sugestões. o primeiro ali foi a minha tese de DCC, né? Comprar esse trabalho para o Ministério do Estado, a gestão do serviço de solidariedade, né? Para evitar a insolvência do pequeno negócio. Os aspectos políticos e técnicos da produção de dados no Brasil, né? A ausência de regulamentação, esse novo regulamento do GDPR. E, por isso, já está até um pouquinho eu, o Rodrigo e o Alex, para ver se sair desse papel. Também o direito ao esquecimento, o verso de liberdade de expressão. Um tema muito interessante, mas focado para quem trabalha com comunicação. e aqui tem um tese interessante, além daquilo que eu já comentei de vocês, eu pergunto, qualquer pessoa tem o direito de querer judicialmente que ela seja esquecida? Para tudo? Depende. 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 É preciso analisar o seguinte. Se há um interesse público, se há um interesse público, se há um fato histórico, não é possível que ele singula a pessoa. Ela não tem como ser esquecida. Por exemplo, o caso divergido, o BT divergido. As meninas que estão relacionadas ao fato, elas têm o direito de ir à justiça, e pedirem que elas sejam desintensadas daquele fato, o verginho digital, ele pode criar um artigo hoje e mostrar fotografias dos meninos, nomes dos meninos e tal? Pode. Porque é um fato histórico. Não é possível. Não é possível desligular o BT de verginho daqueles meninos, infelizmente. Isso vai ter que levar para o resto da vida. Mas, não sei se aqui alguém chegou a ver no Facebook, um tempo atrás, fizeram várias criações delas com capas de disco antigo. Alguém chegou a ver? Não. É. Se a gente tá na internet, vai aparecer milhões. Pegaram o fórum dos meninos do BT e criaram capas de disco. Rock and roll. Aí cada um foi criando a sua maneira. Isso pode fazer? Não. Isso não pode fazer. Lógico. Mas, o interesse deles é acionar os recursos responsáveis. Mas, tanto o provedor será responsável e faz uma alerta também que quem curte e compartilha e visita na internet também é responsável. A gente tá caminhando que é uma situação, assim, de... As pessoas têm que entender que a internet tem um limite, né? Ela tem uma... Você tem que ter uma... uma precaução da internet. Enfim... Essas foram as minhas palavras. Agora vai abrir, né? Pra todo mundo comentar, pra gente debater. Estou à disposição. Obrigado, gente. Valeu. A pessoa fala em relação ao essencial, tem um doméstico que realmente... Não funciona? Funciona perfeitamente. Perfeito. O essencial... Já temos dois anos, né? Esses dois anos, exatamente. O essencial doméstico, o senhor trabalha na minha casa, o essencial doméstico, é o único que... Acho que o que dá. Pode passar um quê sem pagar. É um big brother. Big brother fiscal. Uma grande questão, até mesmo, como o Rodrigo bem disse, o direito, ele deve ser algo dinâmico, deve acompanhar os anseios da sociedade. Só que a função do juiz, ele não é um criador de leis, ele é um aplicador da lei. Então, se o legislativo não cria uma lei para que seja aplicada ao caso concreto, versando sobre um determinado tema, não há possibilidade do juiz até mesmo pegar uma lei alienígena, ou seja, de um outro país, e aplicar aquele caso concreto. Ele pode pegar os fundamentos. Só que, igual o doutor Adriano bem disse, que colocou de forma exemplar, existem várias fontes do direito. E uma delas é os usos e costumes. Então, acredito que se não houver uma criação de lei específica, claro, o senhor me corrige, ele tem muito mais propriedade no assunto que eu, sobre tal tema. Mas se a questão do compliance for difundido a modo de que todas as empresas, e qualquer, seja grande ou pequeno empresário, aplique essa questão, mesmo que não exista uma lei própria regulamentando, eu acredito que se houver qualquer problema, pode-se utilizar, de certa forma, usos e costumes do compliance, que é uma, assim, mais superficial, interdisciplinar e multidisciplinar de condutas, pode ser aplicado ao caso concreto. não pode dizer isso. Você utiliza, você difunde a questão, o conceito primário do compliance, mesmo que não exista uma lei regulamentando, você, se tiver algum problema judicial, pela utilização e difundição dessa questão. Exatamente. Principalmente por uma atenuação de culpa, uma eventual reparação de dano. Porque eu acredito, assim, o marco civil da internet, eu acho interessantíssimo tal tema, mas eu nunca tive a oportunidade ou tempo de me aprofundar. Mas eu sempre fui um nerd de carteirinha, sempre cresci jogando no mundo da internet, eu sou dos 90, né? Então, eu cresci ali. Mas eu vejo que há uma falta de regulamentação e, assim, por exemplo, se eu tenho um problema com um jogo digital, aconteça qualquer outra questão no jogo. Se eu for levar o problema pro judiciário, pela mentalidade do juiz, o juiz fala, joguinho, o que esse cara quer vir falar de jogo aqui no meu judiciário? É questão de joguinho. Por quê? Não há uma regulamentação juízes. De fato, são pessoas mais velhas, com uma mentalidade diferente da nossa, e eu não consigo ver a aplicabilidade. O legislativo não vai aprovar. Então, cabe a nós, de certa forma, pessoas mais novas, difundirem a ideia, assim como o compliance, mas das questões digitais no mundo jurídico, que é uma questão cheia de formalismo, com uma falta de tato pro mundo digital. Então, eu acredito que é a ideia, inclusive do Coffee Valley, que é a difundição de ideias, questões digitais, seja um aprendizado gigantesco. Para mim, que é o primeiro contato, eu aprendi muito nessa primeira entrevista. Só faço uma reparação, eu só coloquei muitos juízes novos aqui, principalmente no Brasil. Que ainda são pouco... É... Não, não tem juízes bons aí, fazendo... Não, claro... Não, não... Não, não. É claro, eu respeito a fala do senhor, existem inúmeros juízes que são maleáveis quanto à aplicação do tema, mas grande maioria... Ainda assim... É... A ideia é causar essa reflexão mesmo a respeito de... da ética empresarial, como diferenciar o competitivo, que todo mundo possa sair daqui com uma visão diferenciada, ao analisar o noticiário. Vocês vejam... Por exemplo, a Rodebrecht. Nossa, e se tivesse um programa de compliance efetivo, será que ele estaria envolvido em atos de convulsão? É... Uma violação... Um ataque... Um ataque digital. Nossa, mas se eu tivesse um problema de compliance, ele estaria... O risco dele não seria menor? Se eu tivesse um backup, ele não estaria sujeito, né? A... A... A exigência do blockchain pra... Pra resgatar os seus dados. Então, é... Aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eu... Eu... Eu comecei a ver... Ah... O noticiário de uma outra forma. Espero que vocês... A partir de agora, sejam replicadores aí... Um... Novo tempo no Brasil. Um tempo da ética. Obrigado. É... O que vocês estavam falando. Eu trabalho no setor de vídeo também. Eu sou um parceiro de produção. E... É... Eu concordo que tem vários juízes que... Que... Que tem uma... E outros. Gente de judiciário. Tem uma postura muito... A frente, né? De algum tempo. Só que... Eu vou dar um exemplo que... Acontece dificuldade no... No... No nosso trabalho. Eu trabalho com propriedade intelectual também. Igual do Ian. E... Na hora que a gente leva... Um... Uma demanda de propriedade intelectual. Que é uma coisa já pacificada no Brasil. Às vezes são antigas. E... Já existe há muito tempo. Porque os juízes... Eles têm uma dificuldade enorme. Desde os assessores. Os juízes têm uma dificuldade enorme de tratar aquela... Aquela demanda. Por quê? É uma demanda totalmente atípica. Agora, quando eu vou para São Paulo, por exemplo. Lá eu tenho... Uma... Uma... Uma vara específica... De... Propriedade intelectual. Uma vara específica de direito tributário. Se eu vou discutir um tributo... Eu tenho com um juiz da comarca. Ele tem uma dificuldade enorme de me atender. Porque não é uma coisa recorrente para ele. Aqui os juízes... Eles são no absenso. Entendeu? Eles... Eles abrangem tudo. Então, às vezes o juiz criminal... Ele substitui da vara eleitoral. Que substitui da vara de... Entendeu? É um negócio muito mais complexo. Que é regional. O problema não é de conhecimento. Porque... Aqui, por exemplo. A gente tem um promotor... Que é especialista em direito aeronáutico. Nossa. Entendeu? E ninguém conhece. Ele tem renome internacional. Ele tem livros escritos. Entendeu? E ele ninguém sabe. Entendeu? Porque aí... Não é habitual. Mas se você tem uma demanda... Esse dia aí que ele se levanta... Ele vai saber. Entendeu? Ele tem livros. Ele tem várias coisas publicitadas. E uma... Uma ação dessas... Propriedade intelectual... A dificuldade, inclusive, de achar... Perito, né? Perito, né? Perito. Não vai achar. Exatamente. É uma dificuldade de entendimento, né? Que às vezes... A própria... Já acaba junto à MPI. Mas como se diz... Quando se desdobra... Para... Para a fase judicial... A complicação e a demora... Para resolver essas demandas... É gigantesca, né? Entendeu? E... O pessoal que trabalha com tecnologia aí... E quiser ingressar em outra área também... É... Essa questão de perícia digital... Ela vai... Mais... Ser necessária. Ela está sempre necessária. Tanto para... Para a fase de... Trabalhação de risco em direito... Com relação à sociedade intelectual... Como para crises digitais... Para ações de dano... Na área de cível... Então... O senhor... O senhor... O senhor... Surgiu até... Faz duas semanas... E até... Para a nossa área aqui... Criação... Que a gente esconde marcas... Na internet... Escrevendo sites... Tem produtos... E... A gente foi fazendo uma campanha... Para a Copa do Mundo... Para uma empresa... Do Presta Construir... E aí eu fui pesquisar... Né? O que eu poderia fazer... O que eu não poderia fazer... E achei um documento imenso... Porque eu não posso usar... A marca da Copa do Mundo... Não posso usar... Os dizeres... Copa do Mundo... Copa do Mundo... 2018... Copa da Rússia... É... Tem vários dizeres... Que eu não posso utilizar... Na campanha... Protegido pela FIFA... Tem que pagar um direito... E aí... Primeiro ponto... Até onde a gente consegue... Desvir isso... Porque eu não sabia... Eu falei... Eu falei... Eu faria uma campanha... E até onde isso atinge a gente... Que está aqui... No interior de Minas Gerais... E a gente pode ser afetado por isso... Foi essa dúvida que surgiu na empresa... Eu não sei... Esse caso específico... Mas provavelmente... Ela deve ter uma proteção mundial... É... Vai ter depósito lá... É... É... Tem tratado... Com esse tipo de estacionamento... Vai fazer depósito da marca... Não é isso? Isso... E isso se espalha... Para... Para outros países... Provavelmente... Porque na empresa falaram... Não usa cara... Isso não vai chegar na gente... É... Eu vou te levantar... Sinceramente... Eu acho muito... É... Porque a Copa do Mundo... É... Marca de alto renome... Entendeu? É... Foca-cola... Por que você não pode usar foca-cola? É... Nem no meio do setor... Por exemplo... Eu faço mesa... E vou fazer a marca foca-cola mesa... Eu não posso... Porque é a marca de alto renome... Se não fosse a marca de alto renome... Eu podia fazer mesa... Com marca foca-cola... Entendeu? Então... É... Divide pelo setor... Como eles... Eles trazem algum tempo atrás... Vários... 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 Entendeu? Eles têm essa proteção... Eu sei... O termo... A quantidade de termos... Por exemplo... Copa da Rússia... Pô... Faz três... Quatro... Que a gente sabe... Qual vai ser na Rússia... É... Eu não acompanho... Mas aí... Eu fiquei pensando... Até que ponto isso atinge a gente aqui... Porque... Eu como eu... Não sabia... Pode ser que outros... Desenvolvedores... 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 Também não saibam... E até que ponto... Isso pode afetar a gente... Porque tipo... É uma ação da FIFA... Contra a minha empresa... Eu nunca mais trabalho... Eu tive uma questão prática... Que eu pude presenciar... Recentemente... É... Um amigo meu... Tinha uma loja... De fundo de quintal... Assim... Ia lá em São Paulo... Comprava roupa... De diversas marcas... Claro... Todas as falsas... Vendiam lá... No fundo do quintal... É... E aí... E assim... Exatamente... Só falando... Só da questão... De como pode influenciar... Como pode impactar... Essa questão de utilização... Sem autorização... Venda de produto... Por aí vai... Ele recebeu... Ele recebeu... Ele não sei... Ele não soube como explicar... Mas acreditamos que houve uma denúncia... Perante a marca... Ele recebeu uma notificação... Pense bem... Uma lojinha de Aloy Mendes... Do fundo de quintal recebeu... Uma notificação de 135 páginas... Falando todas as sanções... Que poderiam acontecer... Todas as questões... Que poderiam acontecer... E a... Descarte de todos os produtos... Imediato sob pena... De responsabilização civil... De responsabilização criminal... E por aí vai... É... Um impacto... Ah... Como que vai chegar... Até eu não sei... Quais podem ser... As implicações imediatas... E... Imediatas... Mas que há uma responsabilização... É... Precisa... É... Precisa do interesse... Do... Do... Que ele... Eu recebi um cliente que ele vai estar programando, instalar uma nova empresa lá no shopping, ele vai utilizar um software que não é licenciado. Aí, qual que é o risco? Qual que é o risco? O risco é se você for demandar. Se você for demandar, você vai ter que se pinderizar e a diferença separa. Mas, quando ele está iniciando, ele faz o não licenciado. Até alguém te dar o interesse do dono do direito. E a gente estava assim, lógico, vocês estão do lado da justiça, mas vale a pena correr se isso? Na empresa a gente não correu. Eu falei, não, a gente tira todos esses dizeres, não usando marca, não acompanhada, fazendo uma campanha associada. É bom sentar e fazer a vida. É um cliente que me pergunta sobre... Onde a gente encontra mais sobre isso? Porque eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu tive que buscar essa informação e achei uma informação que eu desconhecia. Como a gente encontra mais esse problema? A gente quer que eu faça uma campanha de tal marca. A respeito de marcas, tem que sair do MPI no Brasil. E amigo personal tem o ONPI, que é a Organização Internacional. E coisa disso. Aqui em Varginha tem uma empresa que tem tudo isso. Acho que ela fica no Pinheiros, mas eu não sei o nome. Eu não posso procurar essa informação para você. Só para fazer um adendo sobre marcas, por exemplo, a Unifal tem agência de inovação em Alpenas, e tem um representante que vem de 15, 15 dias aqui em Varginha, e ela trata dessas questões de propriedade intelectual. Ah, sim. Não, só para usar o Merchan no livro, eu também trabalhamos com isso. Legal. A ideia é... Nós trabalhamos com isso. Mas no caso dele, mais uma assessoria jurídica quanto a... Por exemplo, a agência do Microsoft provavelmente tem uma assessoria jurídica que faça isso. Aí é lindo, né? Mas e o cara pequeno ali que não tem esse apoio, por exemplo, para o som, que faça o artigo, como um time autônomo. Como que eu vou pegar, bancar uma enfocada para saber isso, entendeu? Não, parece que alguém vai dar um patão para o pessoal para falar. Um pacote para o Coffee Black. A mais fácil, você sabe, é aprender a pesquisar de EPI e não EPI. Porque lá tem tudo. E entender que vai pesquisar setoriano. Por exemplo, tinha um cliente que tinha um nome que eu metei, ele respeitou a escrita, ele respeitou o formato, o desenho, ele respeitou a sonoridade, entendeu? Então, se a sua marca tem a mesma sonoridade que a outra, ela tem que respeitar também. Tem que respeitar a anterioridade. Ou seja, se você usar uma marca, ela tem que estar registrada. Se ela está registrada, você vai pesquisar lá para ver se você pode registrar em cima, e dá a mesma sonoridade, a mesma aparência, você não pode misturar nenhum de dados. Por quê? Vou dar um exemplo prático que eu tenho de ver. Talvez a gente conhece aqui. Cascavina. Cascavina é uma empresa que faz artes mineiras. Eu dizia do mineiro. Assim, entra no escritório. O que ela faz? Ela vai, pega um artista mineiro, faz o desenho e o Milton Nascimento. Ela fazia, entendeu? O que eu dizia do Milton Nascimento. Na hora que isso ganhou uma proporção, o Milton Nascimento falou assim, pera aí, você está usando indevidamente a minha marca. Entendeu? O layout, um trecho, isso aconteceu com a própria reserva. A reserva, ela fez aquela... Uma música lá, eles se identificam de quem, exatamente um grupo aí, e aqueles desenhos ficam, aqueles desenhos ficam, e só aquela frase já impediam o direito autoral. Já foi passar o direito autoral. Tem registro? Não tem. Só que aí, o cara do marketing, ele tem que entender o quê? Pera aí. O que é o direito autoral? O direito autoral de uma música, ela equivale a 50 anos após a morte do artista. Ou seja, 50 anos após a morte do artista, aquele direito ainda está vivo. Você não pode utilizar. Mas não você deve... A transmite do espólio. Justamente. A transmite do espólio. A transmite do espólio. A transmite do espólio. A transmite do espólio. Ele tem que identificar isso sobre aquilo. Se você usar o... O que é o espólio? Eles vão lá. A disso acontece muito, por exemplo... Porque aqui, em música, por exemplo, você pega uma imagem ou um banco de imagens gratuitos. Lá está escrito. Tem um autor, não quer dizer que é gratuito, mas não quer dizer que você não deve atribuir a autorinha. É, tem que atribuir. Muitas vezes as pessoas vão atribuir a autorinha dessas publicidades, entendeu? Você pode ver os principais quartais, que são essas coisas. Está aí lá em baixo, lá. Foto by Chandler Wilson. Não sei como é que é. Ou o Google One Stock. Entendeu? Por mais que eles saem de pago pela imagem, entendeu? Esbagado pela imagem mesmo assim, seria atribuído. Porque isso é direito autoral. A pessoa, independentemente de ter pago ou não, o direito dela permanece, entendeu? E você não pode transferir integralmente o direito autoral para alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui e vou transferir integralmente. Entendeu? O que eu indico a respeito de marketing? Aprender, pesquisar o MPI com o MPI. Para conversar. E depois aprender a saber de o direito autoral. Ler a lei do direito autoral. Se você conseguir interpretar essas três coisas, vai ficar mais fácil. Você não precisa de assessoria jurídica para fazer a pesquisa. Entendeu? Tudo precisa. Se você souber pesquisar, a pesquisa geral, e você consegue pesquisar no mundo inteiro para o MPI... Eu acho que tem mais educação para pequenas agendas, desenvolvedores autônomos e tudo mais e mais. Essa educação mesmo que eu preciso. Porque a hora que eu ouvia essa coisa, olhinha todo mundo da conta do mundo. Todo mundo fala sobre a conta do mundo. A hora que eu ouvia isso, eu assustei. Você se chama Matheus, hein? O Matheus, como efeito brincadeira? Mas sendo necessário consultar o advogado, o advogado ele faz uma ponderação. Ele não vai cobrar valor exorbitante de uma falsa. É simples, entendeu? Tem vários requisitos para estipular um horário. Então, às vezes, você paga uma consulta, sei lá, se você ganha 200, 300 reais, e resolve uma dor de cabeça. Tem que ir com uma dor de cabeça. Eu queria fazer uma pergunta. Em termos práticos sobre teletrabalho, eu tenho lá uma empresa que eu contrato 10 desenvolvedores de software e eu não tenho espaço e eu quero que eles trabalhem à distância. Vamos entregar resultados a partir de, olha, eu preciso me entregar até tal dia, então eles não têm controle de horário e tal. Eu preciso, como empresário, registrar isso em algum lugar, no estado de trabalho, dizer assim, olha, a minha empresa trabalha assim, funciona assim, ou isso é um... Então, eu quero registrar para evitar... Se for registrar como empregado, tem que fazer um contrato especial, que a gente está individualista, existe um contrato escrito, demonstrando esse serviço de retornado. E aí já pode, já existem cláusulas, quer dizer, previstas de como colocar isso, que o horário vai ser controlado... Sim, não, ele trabalha, ele é um pouco perigoso, ele fica espregadinho. Você tem que... O que está no contrato, tem que responder à realidade. Porque se, por exemplo, se você inferir o que está no contrato, ele vai ser reconhecido com o treino de justiça. O pessoal está acontecendo, ele trabalha para essa extinção. Então, eu fui no local, e todo o pessoal que trabalha ali, no local, aparentemente, você vê para desempregado, só tem salto com um meio. E isso para o direito de trabalho, lá em VAR. E tem um contrato de parceria, isso não é VAR, porque não corresponde à realidade. Tem controle de jornada, tem salto, tem salário físico. Mas, assim, eu, a princípio, o que rege aquela relação é o contrato de trabalho. Eu não preciso comunicar ao Ministério do Trabalho, ou dizer que eu tenho uma empresa que trabalha dessa forma. É uma relação entre eu e os meus empregados. Se não apertei o mesmo contrato por estímulo de teletrabalho, está tudo certo. Está ok. Agora, também, se você quiser fazer o contrato de parceria, contratar MEI, pode ser feito, mas deixe que seja um verdadeiro MEI. Sim. Não posso cobrar horário, não posso estabelecer... Eu não tenho o direito, vamos dizer assim, do patrão. Exato. Não pode haver subordinação. É, não pode ser obrigado a prestar serviço só para mim, exclusividade. Isso, isso. Pode passar o que eu fiz para um caso. Na contratação de freelancer, por exemplo, posso fazer só a parte de contrato? Então, o freelancer é um jeito que trabalha muito aos olhos, porque é um cara, aparece e é um empregado, né? A pessoa, apesar de, por curto e perigo, não é empregado. A parte é empregada. Tem que ter. É, 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 tem que ter condições de pagar dois empregados, mas é isso de, como eu entendo, uma área, essa, tipo, o antário, o que você não, o que você não, o que você não, o que você não tem condição. São. Aí você vai, você vai, eu vou conseguir, você pode buscar alguém, então, ele vai, ele vir, e tal, você tem que ver o negócio. Você, é, você, é, você tem que ter um outro caso. Você pode, é, para passar o alguém, é, irresponsabilmente, porque ele não pode ser de nada a ser. Ele pode ter, eu vou falar do Marley, que parece que, é, apenas três dias por semana, eu poderia, eu, isso iria com relação a diarista. Ah, só diarista. Para, para gastronômico, trabalhar até duas vezes por semana, ele é diarista. Então, se não conhece, ele é de emprego. Três, três dias por semana a mais, é empregado por ti. É, esse mês, é exclusivamente para o grupo de empregados, na verdade ali. Para qualquer pessoa que trabalha com atendimento empresarial, o negócio não existe. Ou é LMA, ou é empregado. Ou é parceiro. Infelizmente, ah, contratei com um professor em local, sempre não soubeu, não soubeu. O problema é que, o problema é que, as pessoas começam bem, depois se enfrentam. É. Alguém vai começar uma pergunta? Não, eu tenho. Não, não é? Não, na verdade, eu gostaria, assim, de, agora, trazer o pessoal de tecnologia, e no caso também você, o Igor e tal, para, 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 perguntar, né, vocês estão no dia a dia com essas empresas que estão na ponta, como é que vocês estão vendo como é que, essa questão do complexo digital, em termos desse empresário, desse empreendedor que está lá e sabe sobre isso, qual que está sendo o papel de vocês, de, de trazer essas informações, ao mesmo tempo também, de cuidar desses dados, enfim, gostaria de saber se alguém tem essa vivência na ponta e como é que está sendo. É, é, acabado com os casos. As pessoas não se preocupam. Não, é. Nós temos muito isso. Infelizmente, a gente já vê em casa e em casa empresas grandes, como Facebook, etc. Vários exemplos, a gente não aprende. que está vazando as coisas para dar dinheiro para mais. Isso aqui é, nem precisa. Agora, é uma outra coisa também, questão, por exemplo, essa questão, você falou, não é questão de ética, né? Mas até que ponto a ética é valorizada, sempre que hoje em dia existe, é, ferramentas e ferramentas que estão utilizando, é, tem que ver se cada vez mais, que são, é, analisadores dos sentimentos, né? Que vão, vão, nas redes sociais, varrem de grupos de WhatsApp. A partir do momento que eu liberei um link do grupo do WhatsApp, porque a gente viu quatro estados aí essa semana, esses últimos dias, de, vamos falar, grupos, entrando no grupo ali e fazendo publicidade, só que aquilo ali é uma pontinha da esquerda. Tem grupos, ainda que estão analisando conversas de grupos de WhatsApp, analisando Twitter, analisando Facebook, que é chamada análise dos sentimentos. são, tem como machine nerd. Então, esses caras, é, tem preso tudo isso e bem próprio, mas também não tem por outro lado, por exemplo, não pode confiar em, por exemplo, governo, político e tudo mais, utilizando aquilo, aquilo ali, pra saber o que os, é, o que as pessoas falam, imagina especiais, entendeu? Analisamento é isso, é, com base no, em um político, por exemplo, de machine nerd, eu interpreto textos e frases e vejo se aquela pessoa tá falando bem ou mal da minha empresa, entendeu? Aí tem empresas, como eu falei, empresas utilizando isso para, é, também, e tal, engasta, né, pra fazer marketing, publicidade, mas tem, por outro lado, talvez, políticos, governo, mais, é, ou 10 estrangeiros analisando, pra ver aquela questão ali de pessoal falando do governo, tem questão de segurança também, que, é, o exército, ou, em pé, aparece muito, esse programa, parece que, é, eu, razoavelmente, assim, é, o exército comprou um negócio, tá aqui, analisa, o que o pessoal tá falando, pra identificar terrorismo e tal, então, tem o lado positivo, e o lado negativo, mas, isso tava infringindo um pouco, a privacidade da agência, e aí, eu acho que, isso que você colocou, era, eu tive um exemplo, com a compliance digital, se um empresário, independente do seu tamanho, se ele faz, regras, a respeito dele, como, como utilizar esses dados, de maneira ética, e ele tem que seguir, se ele segue, isso, não é, não é, não é, não é, mas na prática, eu ficava, tudo esforçoada, porque, pra gente, não tem as, essas informações, aqui no nosso, para que eles, viram a oportunidade, ah, eu vou vender esses dados, ali, para mercedores, aí, e tudo mais, mas, mas, aí, tá, é aí, o empresário, dono do negócio, ele tem que se posicionar, igual o problema dos postos, que eu mostrei, que tava em discussão, no grupo, de portuguai, é, teve uma pessoa lá, com o empresário, que abaixou o preço, de jardim, tá ligado, tá lá, e manteve, tá bem, eles, irmão, é isso que é complexe, é isso que é ética, e isso que é posicionamento, agora, com certeza, se passou, esse furbilhão, ali, ele vai ter um problema, é a utilização, da ética, como ética, um diferencial, e eu trago, pra nossa realidade, já tive exemplos, por exemplo, a gente faz lançamento, de marketing digital, coleta listas de e-mails, e aí, chegou um amigo, e falou, eu queria lançar um produto, você não tem uma lista de e-mail, lá, sua, não, pra mim passar? E, já vi profissionais, compartilhando isso, cara. Então, segundo projeto de leigo, tá pra ser provado, isso não pode. Não, praticamente, não pode, você tem, eles, eles fazem desenvolvimento, eles lançam um e-book, e coletam lá, 3 milhões de e-mails. Mas aí, eles coletaram, o governo, esse problema, na situação, tipo assim, parece que eu interessei, que é coletório. Mas aí, ele não vai compartilhar isso. Não. Eu tô falando dele, que não vai compartilhar muito caro, a gente tem que falar assim, eu tenho uma lista de mim, boa, e o seu lançamento de coca, pede, acredito que vende isso. A gente tem dado, metade partida, a gente trabalha com esse empresa, a gente tem que fazer dados, empresas que fazem o que põe no Brasil hoje, e direto a quem cheguei. Só que tem um e-mail, cara. Agora você vai dizer, você que é o nome do Céu, vai vender? Se você vender, aí isso tá, no futuro, isso vai ser. Mesmo que a gente esteja uma lei, é anti-F, é anti-F. O outro que você falou, dono a desatriz de sentimento, eu lembro quando foi criado, e até foi acusado por bem, porque teve um rapaz, se eu não me engano, é do Reino Unido, que ele foi tratado, porque ele tinha, intenções suicidas no Twitter. E aí estava passando por problemas, se pudesse analisar todos esses sentimentos, eu não sei quem é o órgão que cuida disso lá, como se fosse o Capes aqui, foi lá e ajudou o cara, foi uma essa intenção, mas é como a gente diz, tem sempre os dois lados de uma moeda, usa para o bem, usa para o mal, e aí até o limite que está aí, até onde é bom, até onde é ruim. aí acho que é assim, faça com o tempo que aos danos, você não tem que fazer com você, basicamente. Conselho da vó. Conselho da vó, vocês estão, até no que o Matan diz, questão do mod, e essa questão, até a matanela lei pode alterar mesmo, igual, por exemplo, eu tenho uma empresa, e eu vou tratar como perigo, para analisar a questão de moral de interno, com esse respeito, que está no grano telefônico, eu vou falar que esse grano, podia não pode ser usado em próstata, de um outro direito. Sim, é uma própria revista. Só até difumindo essa lei, pode, a lei pode entrar e, para a gente julgar o favor, se você quiser. Então, nesse caso, a própria revista, tem o direito, de acertar os dados do direito. Mas isso, por isso, isso está observando a ausência, da possibilidade para a revista. mesmo que nós tenhamos uma lei, isso não pode ser sentenciado. Aí que entra, para o foro, para as comparações, para a legislação, para a legislação, para a legislação, Bom dia, podemos encerrar o oficial. Gente, peço, agora, solta, para a gente ser encerrado, mas temos que ter que ter um pedido de pedaço, senão a gente vai ficar aqui até, até o filiado, próprio. Aprenda, depois, ele está sentindo. Aí o que eu lhe lhe lhe, é? Adivis, agradeço, Obrigado.